O Ginkgo Biloba, uma das árvores mais antigas da Terra, carrega segredos milenares. Suas folhas não são apenas belas, mas também incrivelmente benéficas. Conhecido por melhorar a circulação sanguínea por suas poderosas propriedades antioxidantes. Com o Ginkgo Biloba, da Unic Pharma, leve estes benefícios diretamente para sua rotina. Pureza, qualidade e o poder natural em cada cápsula. Unic Pharma. Natureza e ciência caminhando juntas. Descubra a força do Ginkgo Biloba.